Então, no uso campeão de abandono de lar, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados, tem discussões a respeito disso. Quem foi abandonado, esse abandono tem que ser por dois anos, então abandono de dois anos. Detalhe importante também, quem foi abandonado tem que ter o nome na matrícula, tem que ser sócio, sócia na matrícula. Se não for o meeiro da matrícula, coproprietário, não caberia esse uso campeão. E detalhe muito importante também, que objeto de muitos erros por parte de alguns advogados. O uso campeão de abandono de lar ou o uso campeão familiar não pode ser alegado dentro do divórcio, tem que ser feita em uma ação autônoma. Ah, professor Júlio, mais uma vez eu fiz um divórcio, deu certo. Errou o juiz também. Sorte a sua que você fez errado, o juiz errou. Então, não pode. Tem que ser feita em uma ação autônoma. Inclusive, pode ser feita uma ação pedindo anunidade desse registro. Então, cuidado. Fique atento.